33, processo 48.500, 33.18.2008, um recurso administrativo interposto pela empresa indústria de bebidas Pingo de Ouro Limitada em face do despacho 552 de 2012, emitido pela SGH, que reprovou os estudos de inventário do rio Maruim, localizado na sub-bacia 84, bacia hidrográfica do Atlântico, sudeste, no estado de Santa Catarina. Diretor relator, doutor Romeu Doutor Tchufino. Em 16 de julho de 2008, a indústria de bebidas Pingo de Ouro Limitada obteve registro para a elaboração dos estudos de inventário hidroelétrico do rio Maruim, com prazo até 31 de julho de 2009, para entrega dos estudos. Em 24 de julho de 2008, a Pingo de Ouro protocolou os estudos em tela para fins de aceite. A SGH constatou a existência de cinco pendências técnicas e solicitou a adequação dos estudos. Em 16 de janeiro de 2009, a empresa protocolou o adendo ao relatório dos estudos de inventário da rio Maruim, em atendimento às solicitações da SGH. Em 5 de março de 2009, foi concedido o aceite técnico Pingo de Ouro. A recorrente protocolou em 24 de dezembro de 2009, a revisão 1, novembro de 2009, do relatório de inventário do rio Maruim, sem alteração do potencial hidroenergético, retificando os estudos cartográficos. E em 3 de outubro de 2011, a revisão 2 do estudo de inventário hidrelétrico, simplificado, contendo um novo estudo de divisão de quedas. Em 14 de fevereiro de 2012, após constatar que os estudos apresentados continham pendências técnicas que impossibilitavam a escolha da divisão de quedas, que contemplasse o aproveitamento ótimo do rio Maruim, a SGH decidiu reprovar os mencionados estudos e revogar o despacho que efetivam o registro da Pingo de Ouro e aceite aos referidos estudos. Em 15 de março de 2012, foi realizada a reunião entre a SGH e Pingo de Ouro para apresentação pela empresa de considerações a respeito de aspectos técnicos elencados pela SGH em sua análise. Na ocasião, a SGH esclareceu que o prazo para interposição de recursos administrativos é de 10 dias, contados a partir do recebimento do ofício que comunicou o interessado o teor da decisão. Em 19 de março de 2012, a Pingo de Ouro interpôs recursos administrativos em face da decisão da SGH solicitando a reconsideração da reprovação do estudo, a aceitação da solicitação de agendamento de reunião feita pelo e-mail institucional como peça inicial do recurso, a fim de demonstrar sua tempestividade e concessão de prazo de 60 dias para saneamento das inconsistências e pendências técnicas verificadas. Em 6 de junho de 2012, após analisar o argumento apresentado pela empresa, a SGH decidiu por manter sua decisão. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. Então, conforme dispõe o artigo 48 da Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007, é salvada a disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recursos, contado a partir da cientificação oficial. Considerando que o despacho hora recorrido pela Pingo de Ouro foi comunicado por meio de ofício recebido em 23 de fevereiro de 2012, o prazo para interposição de recursos estendeu-se até 5 de março de 2012, uma vez que o recurso foi protocolado apenas em 19 de março de 2012, verifica-se sua intempestividade. Nesse sentido, esclareço que a solicitação para agendamento de reunião não tem o condão de suspender a contagem do prazo recursal nem de validar a tempestividade do recurso, conforme solicitado pela empresa. Dessa forma, nos termos do artigo 43 da Resolução 273, o recurso interposto fora do prazo não deve ser conhecido. Cabe ressaltar, contudo, que em matéria de ilegalidade, vigem os princípios da autotutela administrativa e de controle sobre os atos praticados pelo próprio órgão, que permitem à administração conhecer de ofício ou mediante provocação de requerimentos fundados em ilegalidade, desde que não tenha havido perclusão conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 63 da Lei nº 9.784-99. Nesse sentido, verifico que a reprovação dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Maruim decorreu de análise técnica que constatou não conformidades no conteúdo dos estudos apresentados, não havendo, portanto, ilegalidade que enseja a anulação da decisão da SGH. Então, do exposto do que consta do processo, voto por não conhecer, por intempestivo, o recurso administrativo interposto pela empresa Indústria de Bebidas Pingo de Ouro Limitada em fácil despacho 552-2012, emitido pela SGH. Eu voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por não conhecer, por intempestivo, recurso administrativo, interposto pela empresa Indústria de Bebidas Pingo de Ouro Limitada em fácil despacho 552-2012, emitido pela SGH.